Eu falei pra mim, eu quero ficar rico montando em touro, eu vou ficar rico montando em touro, falei pra mim, porque daí eu sabia da capacidade que eu tinha, porque eu já tinha uma base, foi como se eu tivesse treinado de 2000 até 2006, 5 anos, e depois eu passei a estudar isso aí, algumas coisas de treino e tudo mais, eu leio pouco, mas eu vejo muita reportagem, é que pra você ser um profissional na sua área, você tem que ter 5 mil horas de trabalho, né, pra você ter experiência. Se você falar assim, hoje eu tô bom. É, hoje eu tenho experiência, então é o que eu falo sempre, cara, você vai ficar bom depois de 5 mil horas de trabalho, distribuir, você vai ficar bom depois de 5 anos montando em touro. Hoje eu vejo que esses 5 anos montando na região ali e não ter saído pra grandes eventos me ajudou, porque foi a minha base, meu pai me ensinou, depois eu perdi meu pai, eu fiquei montando naqueles eventos porque eu não tinha oportunidade pra outros, e depois surgiu a oportunidade, eu tava 100% preparado, e daí eu já comecei a entrar nesses grandes eventos, que não foi dificuldade pra mim, e aí eu comecei a ganhar bem. Aí foi quando eu falei, eu quero ficar rico, eu vou ficar rico montando em touro. Aí você, vamos dizer assim, você sai. Aí a minha mãe falou assim, a frase que eu não esqueço até hoje, então Deus te abençoe.